A CIDADE NO BRASIL Nunca. Espero que percebas isto claramente. Ouses sequer voltar a procurar-me. Nunca. Vamos para o deserto? Vamos. Vamos? Vamos. Visitamos um amigo meu que vive perto do deserto e vamos para o deserto. Não. 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 Quando é que te conheceste o meu filho? A Laura exajou a ir nesse na bebida. Então vamos sozinhos, é isso? Há algum problema? Laura! 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 Laura!